Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, eu não imaginei que eu ia acertar de cheio quando eu comecei a elaborar um material chamado Desafio de 30 Dias, a grande sacada desse material é você ter uma rotina de estudo, ou seja, um cronograma específico para uma técnica, onde tenha quatro pilares que eles determinam basicamente o meu jeito de tocar, que é ligado, que é sweep, que é two hands e é o economy picking, aqui é basicamente a técnica que eu uso 100% dos solos, você tendo um bom sweep, um bom ligado, um bom two hands e a sua paletada, no meu caso, o meu trabalho com economy picking, basicamente você tem esses quatro pilares que vão lhe ajudar a você tocar qualquer coisa, e nesse mês eu venho lançar agora o Desafio de 30 Dias, sweep picking, nesse material eu separei 60 aulas, mas espera aí, aí você fala, pô, o material é de 30 dias e tem 60, a grande sacada é você estudar dois vídeos por dia, beleza? E a ideia é a mesma, 20 a 30 minutos por dia o bloco, certo? Logo, você tem dois vídeos para estudar, você pode fragmentar, estudar 15 minutos um, 15 minutos outro, caso você já esteja fazendo também o Desafio de 30 Dias do ligado, que também a pegada é a mesma, de 20 a 30 minutos, você pode separar, ali você tem um estudo de uma hora, beleza? Eu dividi no site da seguinte forma, dia 1 A, dia 1 B, é a mesma sacada, é dia 1, ou seja, você tem o vídeo A e o vídeo B para você estudar, cada vídeo tem tablatura interativa, onde você pode acompanhar a tablatura junto com o vídeo, e a grande sacada é você tocar junto comigo e desenvolver a técnica até você finalizar os 30 dias, beleza? Então é isso aí, está lançado o desafio de 30 dias sweep picking, caso você queira adquirir esse material, e vou deixar um link no primeiro comentário, na descrição do vídeo e também no card acima. Aí você pergunta, tem grupo de WhatsApp? Meu, tem grupo de WhatsApp para você esclarecer dúvidas, e eu mesmo estou lá nesse grupo ajudando o pessoal, beleza? Então venha ser meu aluno aqui no Desafio de 30 Dias, agora sweep picking. Gustavo Guerra, Underworld, take it easy.